Bande Vale Esportes, oferecimento Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. Alô amigo da TV Bande Vale, um grande abraço, um ótimo sábado pra você. Estamos chegando, eu e Andressa Lopes, para mais uma edição do Bande Vale Esportes. Programa que você já está acostumado a acompanhar todo sábado aqui, às dez e meia da manhã. Pra falar com quem hoje, Andressa Lopes? Opa, hoje uma entrevista muito bacana, que a gente até ficou emocionado com ela. Ela atacante do São José, Giovânia, uma das artilheiras do São José, por toda a história. Essa história boa de títulos que o São José vem tendo nos últimos anos. E ela hoje vai contar como é que funcionou a vida dela, como é que foi. Chorou, Andressa. Chorou, Andressa. Ela chorou legal, né? Fizemos ela chorar. Muito legal, contando a experiência da vida, do tempo que morou no Rio de Janeiro. Não é fácil, todo mundo sabe a dificuldade que é, principalmente pra jogador de futebol. No masculino já é difícil, imagina no feminino. E você vai saber um pouco da vida, da história de Giovânia, essa grande artilheira do futebol do Brasil, da seleção brasileira, camisa 9 do São José, e que tem um compromisso amanhã difícil, né? Começa a final da Copa do Brasil. Vai enfrentar a ferroviária de Araraquara, o primeiro jogo fora de casa, o segundo jogo, depois no próximo domingo, em São José dos Campos. Tem muita história pra contar e tem mais títulos pra vencer também e ganhar, né? É, tem muita coisa pra acontecer. Então você fica ligado, não sai daí, aguarda só um pouquinho, porque em nome do Vale Sul Shopping, o mais completo e aconchegante shopping da nossa região, está entrando no ar o Bande Vale Esportes. Pois é, gente, como falamos na abertura do nosso programa, hoje no Bande Vale Esportes, atacante do São José, Giovânia Artilheira, a maior artilheira do São José nos últimos tempos, nos títulos. Tudo bem? Tudo bem. Nos recebendo aqui no Campo da Petrobras. Como vai, Giovânia? Prazer em revê-la. Tudo bem, prazer é meu. Com novo visual de óculos, agora está charmosa, né? Que isso, né? E tirando o sarro de mim, porque eu errei, inclusive, na abertura. Mas ninguém viu. Tem que guardar isso pros piores momentos. Coisas que a Giovânia não tem, né? É. Aliás, a gente tem falado muito aqui, Andressa, do futebol feminino, né? E pra nós é uma satisfação muito grande, porque realmente essas meninas merecem todo o destaque que a gente pode dar. Afinal de contas, não é sempre que se tem um time campeão de Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro, fazendo uma campanha fantástica com todo mundo na Seleção Brasileira, inclusive a Giovânia. Só falta nós dois pra Seleção falar com o Márcio, né? A gente ninguém sabe. E tá aqui a Giovânia. É uma força aí, Giovânia. Tá tudo bem, Giovânia? Tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá caminhando muito bem aí, né? E trabalhando pra que as coisas aconteçam de maneira correta pro nosso time. Do Maranhão para São José, para o Brasil e para o mundo, né? Já viajou bem com a Seleção por aí, né? É, viajei bastante já e espero ter mais oportunidade de poder viajar mais ainda. Ô, Giovânia, você sempre quis ser jogadora de futebol? Desde pequena ou não? Sempre. Sempre tive vontade de ser jogadora. Eu lembro que eu ganhava as bolas dos vizinhos, minha mãe pegava a faca e cortava. Essa não vai ser jogadora, né? Dava as bonecas, arrancava a cabeça. Já chutava. Fazer de bola. Acho que já tava no sangue, já nasci com aquela vontade. Você é sozinha ou tem irmãos? Tem mais quatro. São todos meninos ou não? Tem dois meninos e uma menina. E jogavam bola juntos ou não? Jogávamos. Você jogava com os irmãos? A minha irmã nunca gostou. Ruizinha, mas os meus dois irmãos mais velhos a gente jogava junto. Sua família até que é pequena, porque lá no Maranhão geralmente tem 18 filhos, né? Assim, o pessoal, né? Tá bom, tá de bom tamanho. Tá bom. Já dá muito trabalho, né, Giovânia? Bastante. Mas aí, quando você era pequena, isso que a sua mãe fazia, o que era? Você era pequenininha mesmo, uns oito anos de idade, mais ou menos, ou não? Menos. Acho que menos. Menos até? Você já era o danado desde pivetinha mesmo? E aí depois você foi crescendo? Se a mamãe soubesse, já pegava a bola e já vai, filha, vai jogar que você vai jogar na seleção brasileira. Porque lá também ainda tinha aquele preconceito, o menino não podia jogar bola. Menina, futebol é coisa de homem. Coisa de homem. Minha mãe não gostava, meu pai também não. Mas depois aí começaram a montar os timinhos femininos lá e meu pai gostava, me levava pra jogar. Só que foi crescendo a vontade, em vez de eu jogar com as meninas, eu queria jogar com os meninos porque era mais avançado, era mais legal. Aí eles não gostavam. É muito negócio de mulherzinha, né? Eles não gostavam e acabava tendo um atrito, brigas, cheguei a apanhar às vezes por causa de fugir pra jogar, mas era um sonho que eu queria. E aí vocês já eram adolescentes, quando a coisa ficou mais forte mesmo, seus pais não queriam. Quando ficou mais forte, tipo 12 anos, eles não queriam porque tinha preconceito, as pessoas mais velhas falavam um monte de coisas, eles tinham que ouvir um monte de coisas. Já rotulavam sem saber, né? Exatamente. Mas a vontade foi maior e hoje estou aqui, graças a Deus. Jogando com a molecada naquele tempo, você já chegava junto, a molecada já tinha que descer o sarrafo em você pra parar? Chegava, brigava, mais brigava que jogava, sempre esquentava. Cada jogo era expulsa. A gente estava falando de você, da juventude, da infância, de onde é? Que cidade que é? São Bento, eu moro em Santa Eulália dos Padeiros, no município de São Bento, é bem pequenininho, nem sei se tem no mapa a minha cidade, mas foi lá que eu comecei. É bem no interior do Maranhão? Bem, bem interior. Bem longe da capital de São Bento? Bem, umas quatro horas, bem longe. E daí você jogando lá, você foi pra onde? Como é que começou a carreira mesmo? Você começou a jogar bola de verdade? Então, lá eu comecei a jogar pelas seleções de lá, começaram a montar algumas seleções, eu comecei a jogar lá, aí depois a minha tia veio embora pro Rio, me trouxe, aí chegou no Rio, comecei a morar na favela, na Rocinha, passei por umas dificuldades também lá, aí me viram jogando futebol de areia e perguntaram se eu queria jogar futebol de campo, se eu tinha vontade, aí eu falei que sim, aí fui pro Corte 8, que é um time de Caxias, que foi onde tudo começou de verdade na minha vida, que eu fui astilheira lá do campeonato que teve, campeonato de favela, aí eu fui vista lá por algumas pessoas que me levaram pro sádio. Legal você falar de favelas, hoje o pessoal nem costuma usar, é comunidade, já não se pode, mas politicamente correto e tal, aquele negócio, tem tanta coisa que mudou. Foi um aprendizado bom pra você lá na Rocinha, que a gente conhece, eu passei lá de longe, a gente vê tanta história aí pela mídia, de lugar violento e tal, como é que foi a sua vida lá? Ah, foi bem difícil, quando eu cheguei lá, eu passei fome, dormi no chão, tipo coisas que eu nem gosto de comentar, entendeu? A sua, você saiu de casa porque a sua tia tava apoiando você a jogar futebol, e aí você deixou os seus pais lá, brigada com eles. Exatamente. E aí você passou essa fase aí. Quando começou a se dar bem nessa parte que você passou dessas dificuldades na favela, como é que foi a relação com os seus pais depois disso, quando você começou a jogar profissional mesmo? Melhorou porque até então eu odiava meu pai, porque ele fazia umas coisas que eu não gostava com a minha mãe. Minha mãe sofreu muita agressão na época e eu não gostava, eu brigava com ele, eu queria ver ele bem longe, eu falava coisas horríveis pro meu pai que eu não queria, mas depois que eu vim pro Rio, passei por muita dificuldade na Rocinha, eu aprendi muitas coisas, quase me envolvi no mundo da droga. E eu agradeço a Marisa que me tirou de lá, me levou pro Saad, foi uma pessoa que me colocou no alto, hoje onde eu tô, eu agradeço a ela. Quem é a Marisa? Marisa jogou na seleção, acho que como zagueira, se não me engano, uma zagueira top, ela me viu jogando lá no campeonato de favela que tinha no Cefã, aí me trouxe pro Saad e foi daí que comecei a jogar, campeonato paulista, comecei a me destacar e... O Saad você veio pra São Caetano ou Águas de Lindóia? Não, Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, o Saad já tava lá. É, tava em Águas de Lindóia. Então lá eu aprendi muita coisa lá no Saad. Em relação ao meu pai, acho que eu vim falar pro meu pai que eu amava 18 anos, eu acho, eu odiava meu pai, muito tempo. Eu queria ver meu pai morto, eu queria um monte de coisa pro meu pai, só que depois que eu cheguei aqui, que eu fiquei longe da minha família, pelas coisas que eu passei, que eu fui saber o tanto que eu amava e que eles são tudo pra mim, eu não conseguiria viver sem eles. Entendeu o porquê de algumas coisas que aconteciam, né? Isso, hoje eu entendo tudo, eu entendo que eles queriam melhor pra mim, entendeu? Pelas dificuldades que a gente passa também no futebol feminino, mas nem sempre o que os pais querem é aquilo que o filho quer e eu acabei seguindo o meu caminho e tô feliz hoje. Hoje a minha família me dá meu apoio, meu pai então, eu lembro o último jogo que a gente teve da Copa do Brasil, que a gente foi campeã contra o próprio Vitória que a gente jogou há pouco tempo atrás, eu tava meio que insegura e ele me ligou e falou que sabia que eu tava com medo, né? Acho que eu até falei na entrevista, ele falou umas coisas lá legal que me deixou pra cima e depois do gol que eu fui, eu fui lá, me declarei pra ele. Aí foi a hora de lavar a aula, né? É coisa de família que acontece, toda família acontece isso, mas eu amo a minha família de paixão. É legal você ficar emocionada, bacana, quando tem sentimento, né? Tem coisa que às vezes você guarda e depois quando você começa a soltar, começa a falar, fica melhor, né? Fica... é melhor do que ficar guardado tudo assim, né? Fica... fica ruim. É verdade. E hoje com a família, com o pai, com a mãe, com todo mundo, tá uma beleza? Tudo maravilha, graças a Deus. E a sua tia continuou morando no Rio ou elas vieram pra cá? Como é que foi? As minhas duas tias moram no Rio. Às vezes dá pra eu ir lá, tem uma casinha lá que fica lá junto com as delas lá também. Às vezes dá pra eu ir lá, tá com tempo que eu não vou, acho que a última vez que eu fui foi no ano passado. E isso ainda na comunidade que elas ficam? Não, hoje elas moram em Novo Iguaçu. Entendi. Hoje é em Novo Iguaçu, a gente saiu lá da situação delas também. Hoje é mais tranquilo, tá bem mais tranquilo. Entendi. E aí a família toda agora tem uma pessoa, né? Virou ídolo, né? Você agora, com certeza, todo mundo... Minha prima, minha sobrinha... Quando eu chego lá, o pessoal vai tudo visitar, às vezes... Tem que levar camisa pra todo mundo, camisa, cartão, meia pra todo mundo... Meia, um chuteira pra fazer sorteio, bola, tudo. Já faz tudo lá, né? Porque antes de eu chegar lá, meu pai já promete um monte de coisa. Quando eu cheguei, eu tenho que dar. E deve ser bom agora, Giovânia, porque depois de tanta dificuldade que você passou, E ter que enfrentar as pessoas que, no caso, teriam que apoiar você, né? Se fosse pela lógica, pela teoria. E aí agora, como você conseguiu se estabilizar jogando futebol, fazendo o que você queria fazer desde pequena, Passando por tudo que você passou, deve ser muito gostoso, né? Você até ter essa responsabilidade de ser o ídolo de muita gente lá da sua cidade. E do Brasil também, porque você é conhecida no Brasil todo, também fora, por jogar na seleção. Então, acho que isso dá um gás a mais pra continuar ainda mais viva, né? Com certeza, eu chego lá, o pessoal vai tudo lá, vai pedir autógrafo. Eu fico até meio assim, sem graça, porque eu saí de lá... Você é tímida desse jeito, né? Fala baixinho. Tira foto, dá autógrafo, manda beijinho. Aí fico lá bajulando, perguntando a monte de coisa. Já estão imitando o seu óculos lá também, ou não? Não, não. E só com o seu chá, eu tô indo cá, eu tô sabendo. É, não vai chá. Ficou bonita, ficou legal, vai aparecer. É óculos de descanso, né? Ela está aí, em dia de descanso, ela vai fazer entrevista. O pessoal já está pedindo também, ô Giovanna, presta aí, dá desconto aí e tal. Já está assim, já está... Chega lá e é assim também. Mas é mais de dois reais que pode. Giovanna, se fosse no futebol masculino, né? Do jeito que você está jogando seleção brasileira, já estava no estágio extraordinariamente muito mais alto, né? O futebol feminino ainda está muito distante, né? Eu queria que você falasse, o que você prevê para um futuro do futebol feminino, ganhando títulos com a Olimpíada no Brasil daqui a dois anos, com tanta coisa aí de bom acontecendo. Dá para prever, não, daqui a uns anos nós vamos ter jogador aqui no Brasil ganhando como o masculino. Ou não chega a isso, na sua opinião? Não chega, né? Não chega. No Brasil, não? No Brasil, não. Futebol feminino no Brasil, a cada dia que passa, fica mais decadente. É triste. É mesmo. Hoje mesmo a gente estava conversando, o Campeonato Paulista, que tem 18 equipes, 16, só tem 8 equipes confirmadas. Cada dia que passa, fica mais triste jogar futebol feminino. Os times são montados e somem, igual o Santos, a portuguesa. O próprio Centro Olímpico, que acabou de ganhar o brasileiro, não sabe se volta. Então, são coisas que... Ainda fica dependendo muito de investimento, né? Falta estrutura, falta pessoas realmente que queiram ajudar o futebol feminino. Hoje tem uma comissão lá no Ministério do Esporte que está brigando, mas são 5, tipo, em 1 milhão de pessoas que viram as costas, não querem ajudar. Então, eu acho que o futuro do futebol feminino vai acabar do jeito que está ou até pior. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já com a sequência do Band Vale Esportes esse sábado conversando com Giovânia, artilheira do São José, craque da seleção brasileira do futebol feminino. Fica aí, hein? O Colina Society tem duas quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde. E ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a Sextaneja, sábado tem rock e domingo pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia. Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas. Aproveite este fim de semana para visitar o Vale Sul Shopping com a sua família, com seus amigos, com quem você gosta. A expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Tem estacionamento com manobrista no subsolo, ou seja, você é livre de procurar vagas. Tem turim de carros, equipamentos para skate e artes marciais, como MMA, academia com octógono e ringue, mega livraria, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especialíssimas, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar, para você se divertir com a sua galera. Sábado é dia de ir ao melhor shopping. Portanto, visite a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. A Papaléguas Pneus faz 10 anos. Especializada em pneus, freios, suspensão, escapamentos e troca de óleo. Com amplo estoque de pneus e peças, consegue vender com os melhores preços e garantias. A Papaléguas Pneus vende mais porque vende barato. E neste mês, uma mega promoção. Pneu 1.5 e 1.75 70 R13 Swamp, 10 de R$ 9,90. Pneu 1.5 e 1.75 70 R13 P400, 10 de R$ 18,60. Papaléguas Pneus, duas lojas em São José dos Campos. Você já conhece a nova Flor de Pé Empório dos Pães? Veja que delícia. A Flor de Pé Empório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias. E almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Empório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Onde a gula não é pecado. A Andressa Lopes quer dar um recado para você. Vamos participar com o pessoal, né Andressa? É, tá certo. A gente tem o nosso facebook.com.br Band Vale Esportes, onde você pode, além de deixar o seu recado, deixar a sua foto, deixar a sua pergunta, para que a gente responda aqui no Band Vale Esportes, você pode também deixar a sua sugestão de quem você gostaria de ver a gente entrevistando aqui no Band Vale Esportes. Inclusive, Antônio Carmo, a pessoa pode dizer, por exemplo, eu quero conversar com alguém do basquete, quero ver vocês conversando com alguém do basquete. Você pode, inclusive, já mandar a sua pergunta para ele. Pode sugerir, isso é legal mesmo. Entrevista lá, por exemplo, o Jefferson do basquete e pergunta para ele isso. Entrevista alguém lá do futebol do Guará, entrevista alguém do atletismo. Fica à vontade aí para dar a sua sugestão. E se você quiser, você não viu um dos nossos programas, todos eles estão no nosso site, www.bandevalesportes.com.br Pode entrar lá, o site que é produzido pelo nosso cinegrafista, o Ismael, que faz de tudo também. Faz de tudo. Está tudo arrumadinho lá, belezinha. Você pode ver todos os programas com calma lá. Às vezes, sábado é uma correria para lá e para cá, né? Às vezes não dá tempo de você ver no horário às 10h30 da manhã, todo sábado, mas depois você pode comentar com seus amigos, pode compartilhar os vídeos também. Também no Facebook você encontra os vídeos, ou seja, vídeos, fotos, tudo o que você quiser para você ficar mais pertinho do seu atleta favorito. Eu não consigo entender essa modernidade. Vamos embora. Está certo. Manda o seu recado lá para a gente. O Colina Society tem duas quadras onde a bola rola solta. Torne-se um mensalista e ganhe uma bola de brinde. E ainda a participação no torneio interno em dezembro. Aproveite os planos especiais com desconto. Agora tem como novidade câmeras que filmam o jogo todo, com prêmios para os melhores e também os piores lances de cada partida. Você também pode aproveitar e curtir a choperia Loucos por Futebol no mesmo local. Toda sexta tem a sextaneja. Sábado tem rock e domingo pagode. Assista aos jogos do seu time no super telão da choperia. Colina Society, o ponto de encontro dos esportistas. Aproveite este fim de semana para visitar o Vale Sul Shopping com a sua família, com seus amigos, com quem você gosta. A expansão do Vale Sul Shopping vai te surpreender. Tem estacionamento com manobrista no subsolo, ou seja, você livre de procurar vagas. Tem turim de carros, equipamentos para skate e artes marciais, como o MMA, academia com octogne ringue, mega livraria, cafés, empório com grande variedade de vinhos e cervejas especialíssimas, restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea, além de um moderno boliche com snooker bar, para você se divertir com a sua galera. Sábado é dia de ir ao melhor shopping. Portanto, visite a expansão do Vale Sul Shopping, com você em todos os momentos. A Fafalé Guas Pneus faz 10 anos. Especializada em pneus, freios, suspensão, escapamentos e troca de óleo. Com amplo estoque de pneus e peças, consegue vender com os melhores preços e garantias. A Fafalé Guas Pneus vende mais porque vende barato. E nesse mês, uma mega promoção. Pneu 165 e 175 70 R13 Swamp, 10 de R$ 9,90. Pneu 165 e 175 70 R13 P400, 10 de R$ 18,60. Fafalé Guas Pneus, duas lojas em São José dos Campos. Você já conhece a nova Flor de Pé Emporio dos Pães? Veja que delícia! A Flor de Pé Emporio dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias. E almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de Pé Emporio dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Onde a gula não é pecado. Estamos de volta com o Band Vale Esportes, hoje falando de futebol feminino, falando com a atacante do São José, a Giovânia, que já contou para a gente um pouco da sua história. Já fez, aliás, inclusive fizemos ela chorar um pouquinho. É a primeira entrevistada nossa que chorou aqui no futebol, falando com a gente. Olha como a gente está ficando mal nisso, hein? É isso, é muito emotivo, mas muito legal. Mas é importante a gente mostrar, mesmo para quem está assistindo em casa, que você é uma mulher, que você já passou por dificuldades e que você conseguiu superar, mesmo a gente sabendo que o futebol feminino ainda falta muita coisa, que foi o que você terminou falando do bloco, muita coisa para acontecer, que precisa melhorar muito, né? O São José, em relação aos outros times que você já jogou, a estrutura é bem diferente ou não? Bem diferente. Hoje a equipe do São José é uma equipe que está em um patamar maior hoje no Brasil e creio que se continuar desse jeito, possa ser que as outras equipes se manifestem e alguns patrocinadores venham ajudar as outras equipes para que as coisas melhorem. É um exemplo do que pode dar certo, né? Exatamente. O que a gente vê, Giovânia, é que assim, quando a cidade quer e a prefeitura basicamente quer, fica mais fácil, né? Se tem o apoio do poder público. Quando é um investidor da cidade, não é o poder público, aí começa, termina e não tem uma sequência muito grande. É isso que poderia ajudar mais vocês, a maioria das prefeituras do país trabalhando em cima do futebol feminino ou tem outro caminho? Então, nesse caso, às vezes as prefeituras até ajudam. Tem o dinheiro, mas o dinheiro não chega para as atletas, não... Tipo, falta alimentação, alojamento para as meninas, tem muitas equipes que passam por essa dificuldade. No caso do São José, a gente tem pessoas que administram muito bem, entendeu? A verba que chega para a gente, a gente é grata à prefeitura, à própria ETEP, que tem nos ajudado bastante e eu acho que o que falta é isso, ter pessoas de caráter que realmente queiram ajudar o futebol feminino, aí acho que vai crescer. Você falou aí agora há pouco, né, no nosso bloco anterior, que do Campeonato Paulista de 18 times do ano passado, só 8 confirmaram presença. Para vocês é ruim, né, porque são 10 times que acabaram, teoricamente, se for ficar com esses 8 só, e a competitividade diminuindo, diminui também o interesse, né, para vocês, quanto mais time tiver, melhor, né? Com certeza, quanto mais equipes tiver, melhor para a gente, para o futebol feminino e para o crescimento também do futebol no nosso país, né, que está precisando... Acaba juntando uma coisa na outra. E aí o importante é a categoria de base, né? Como o Márcio, por exemplo, o Márcio Antônio de Oliveira, técnico da seleção e agora coordenador de vocês, Viajo Brasil, acompanhando aí, o que você tem sabido de categorias de base? Tem sido feito um trabalho com a meninadinha ou não no país aí? Então, ele tem acompanhado, viajado em algumas cidades aí, mas eu não sei ao certo como que está esse projeto deles aí, entendeu? Tem que ter escolinha, tem que ter isso aí para pôr as meninas para jogar. Porque eu acho assim, hoje você vê as seleções de fora estão à frente do Brasil por causa disso, porque tem a base onde as meninas já vêm sendo acompanhadas, entendeu? E no nosso país não tem isso, por isso que a gente está sempre um passo atrás dos outros países. Ô Giovanni, quando você foi chamada pela seleção pela primeira vez, foi quando? Você já estava no São José? Não, foi acho que em 2007, quando era o Jorge Bacelos. Você estava onde? Primeiro eu estava no Sádio. No Sádio. No Sádio. E aí, como que foi aí? Como que você ficou sabendo dessa convocação? Foi uma coisa esperada por você ou foi um negócio assim... Surpresa. Surpresa. Ah, foi esperado porque... Já estava bem... Não aguentava mais. O técnico já te conhecia, já tinha falado. Já tinha falado também, já tinha comentado com o treinador do Sádio, já tinha conversado comigo, foi uma coisa que já estava esperada. Ô Giovanni, vamos falar um pouco agora aí da decisão, mais uma na sua vida, o time é bicampeão da Copa do Brasil, que é o tricampeonato e amanhã vocês começam em Araraquara contra a Ferroviária, que tirou o título paulista de vocês no ano passado em dois empates, só que naquela ocasião o segundo jogo foi lá, o primeiro foi em São Zé. Agora, o contrário, dá para apontar São Zé como favorito, time favorito para ganhar a Copa do Brasil ou é muito? Fala aqui. Não dá? Não dá, nossa equipe não é favorita, pelo contrário, acho que favorito é o Araraquara, que acabou de ganhar um campeonato paulista aí, fez uma campanha maravilhosa. A gente vai indo pelos cantos aqui, trabalhando com humildade para a gente tentar chegar lá e fazer um bom resultado para poder decidir em casa. Em termos de jogadoras na seleção, está mais ou menos equivalente, a Ferroviária tem bastante jogadora também, né? Tem, o Ferroviária tem bastante jogadoras, acho que dessa vez foram convocadas só duas, mas tem meninas lá que mereçam estar na seleção e por isso acho que vai ser uma partida bastante equilibrada. Vocês, em relação, vamos fazer uma comparação com a decisão do ano passado, quando a Ferroviária ficou com o título em dois empates. vocês até trouxeram de lá, Andressa, de lá, a charada da nossa apresentadora aqui, e vocês também trouxeram a Maria depois, já trouxeram a Maria que estava lá no Vitória, o time perde jogadoras, entra jogadora. Em relação ao ano passado, os dois times estão iguais, diferentes, o que você acha? Acho que o nosso time está diferente, está um pouquinho mais forte, eu creio, e o Araraquara também está bem preparado, por isso que eu acho que vai ser uma partida bem difícil para as duas equipes. Uma boa vantagem é fazer o segundo jogo em casa, né? Com certeza, com a torcida aí, que está sempre nos acompanhando, dando força, espero que eles compareçam para poder dar apoio, que é um fator muito importante e acho que vai dar tudo certo. Vocês estão sentindo muito essa falta do técnico ficar mais presente com vocês? Porque antes era o Márcio Oliveira, aí o Márcio Oliveira ia para lá, para a seleção, voltava, ia para a seleção, voltava, e depois saiu o definitivo, ficou o Jefinho, e o Jefinho também faz parte da seleção brasileira sub-20, que agora também não está presente com vocês na Copa do Brasil. O São José é quase uma seleção brasileira. Como é que faz? Como é que faz? Tem hora que faz falta, né? Apesar de vocês já terem uma integração muito boa, faz falta, né? Com certeza, mas o professor Jefferson, ele está lá, mas todas as noites ele entra no Face, fala com o Gustavo, fala com a Fabiana, perguntando saber como que a gente está, passando os trabalhos para a gente poder fazer tranquilo, então ele está aqui no dia, não está presente, mas é como se ele estivesse, mas acaba fazendo falta assim, às vezes a gente... A presença agora, né? A presença ali, mas a gente tem levado isso de boa e a gente... O Itamar está levando vocês direitinho? O Itamar está fazendo o esforço dele aí, né? E a gente está indo devagar, mas acho que vai dar tudo certo. Bom, Giovanna, tira uma dúvida. Você é atacante, você tem uma estatura mediana, é magrinha e a gente tem aqui no Brasil como referência agora no mundo também, jogando no Barcelona, o Neymar, que tem mais ou menos as características físicas suas. Magrinho, veste 36, que número que você calça? 37. 37, quase, quase, quase. Esse negócio dele de falar que a Neymar cai-cai, é mais ou menos assim com você também? É mais fácil levar o tombo quando é mais magrinho assim? Não, eu acho que no caso do Neymar, ele gosta mesmo de cair. Ele gosta de estar na grama. Gosta de estar na grama, tem que jogar um pouquinho mais em pé. Por isso que a Bruna Marquezine largou dele, viu Andrés? Por isso que a Bruna Marquezine largou dele, só fica caído lá. Não tem nada a ver, vai do jogador mesmo. Vai do jogador, eu acho que, às vezes o jogador procura o contato para estar caindo, acho que se ficar em pé é mais fácil e ajuda mais a equipe. Agora, você não, apesar de não ser tão alta, vira e mexe fazendo gordinho de cabeça, né? Posição, né? Ninguém, ninguém, não duvida dela, deixa ela só. Deixa, posiciona, dá o bote, faz o que vai. Está bem posicionada na área, tem impulsão boa, acho que isso ajuda bastante. Qual foi o mais bonito que você fez na carreira, você lembra? Você falou isso aqui. Acho que o Quanto São José do Rio Preto foi o mais bonito, né? Aquele dia foi de bicicleta? Não, esse foi da Gislaine. Da Gislaine. Foi o jogo da Copa do Brasil que... São tantos jogos. É, 0x0 ali, quase no final do jogo, a Priscilinha tocou a bola, eu virei e chutei de fora da área, quase no meio do campo ali. Foi no ângulo. Foi o gol mais bonito e mais importante da minha carreira. Legal, né? E agora na Seleção Brasileira, está na hora de ganhar uma medalha de ouro, né, Giovanna? Só bate na traga e tal, não sei o quê. 2016 está aí, né? Ele cobra. É, a Seleção está aí, né? Eu prefiro não falar sobre a Seleção. Mas é um grande objetivo, né? A pessoa seria bom demais ser campeão olímpico no Brasil, hein? Quem estiver lá, com certeza, vai ser bom. Mas você vai estar lá. Você está com 28 anos agora, você sabe, lógico que a idade vai pesando mesmo, principalmente para a mulher, a gente sabe que é diferente. E aí tem toda uma sequência de coisas para fazer. Quando você pensar assim, fala assim, vou parar de jogar futebol, o que você pretende fazer? Não sei. Deixa eu estar depois. Vou botar para a minha casa e ficar com a minha mãe. Volta para a minha casa e ficar com a curtir a parte boa. E vai jogar bola com a molecadinha lá, com os sobrinhos. Jogar bola com o meu sobrinho, que acabou de fazer dois anos. Você vai ter um tempo para curtir ainda, né? Com certeza. Muito legal. Bom, e dessa maneira aqui nós estamos encerrando a nossa conversa com a Giovânia, artilheira. Gente boa demais. Camisa 9 do São José. Futebol feminino, jogadora da Seleção Brasileira, que a partir de amanhã começa a busca por mais um título aí, que é o tricampeonato da Copa do Brasil. Giovânia, muito obrigado, viu? Sucesso na carreira, viu? Eu que agradeço a vocês. Obrigada. Desculpa a gente perturbar você no dia da folga. Não, o que é isso? A hora que vocês precisarem eu vou estar aqui à disposição. Vai legal. A gente agradece, né, Carla? Sabadão chegando, Andressa. O que nós vamos fazer agora? Pô, meu Deus. Além de curtir a Bande Vale, a gente vai aproveitar o Vale Sul Shopping também, nosso padroçador oficial aqui, fazer umas compras, né, Giovânia? Vai lá, Giovânia, quando precisar. Aproveita entrar um presentinho para a gente. Para a gente também. Abraço, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bande Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos. Tchau, tchau.